Olá pessoal, tudo bem? Sou Bianca Deluca e hoje eu te darei aula de Geografia para o oitavo ano na primeira unidade. Bom, vamos ao roteiro da nossa aula. Será sobre as Américas e sobre os colonizadores do continente americano, divisões da América, características da América anglo-saxônica e da América Latina e também sobre os povos americanos, os ameríndios. As Américas. Os colonizadores do continente americano. Os principais colonizadores da América foram os espanhóis, portugueses e ingleses. E a colonização feita pelos portugueses e espanhóis é chamada de colonização de exploração. Já feita pelos ingleses, denomina-se de colonização de povoamento. Por quê? Porque os espanhóis e os portugueses vieram à América apenas para explorar a terra, para pegar as riquezas naturais daqui, do continente, e levar para seus países, que é a Espanha e Portugal, para enriquecimento próprio. Já dos ingleses, chama-se de colonização de povoamento porque os ingleses, fugindo de perseguições políticas e religiosas, vieram até a América, no caso a América do Norte, onde atualmente são os Estados Unidos e o Canadá, para habitar, povoar essas terras. Então, por isso, chama-se de colonização de povoamento a colonização dos ingleses. E com isso, vamos à nossa primeira atividade de fixação, cuja primeira pergunta é... Qual a principal diferença entre a colonização espanhola e portuguesa com a colonização inglesa nas Américas? Dá um tempo para você responder essa questão e daqui a pouco voltamos com a resposta certa. Bom, voltando com a resposta da primeira pergunta da aula de hoje, que é... Qual a principal diferença entre a colonização espanhola e portuguesa com a colonização inglesa nas Américas? A resposta correta é... As colonizações portuguesa e espanhola foram marcadas pela chamada colonização de exploração, ou extrativista, e a inglesa de colonização de povoamento. Agora iremos ver sobre as divisões da América. O continente americano é dividido em três partes geográficas, América do Norte, América Central e América do Sul. A América também pode ser estudada através de uma divisão cultural que fragmenta o continente em duas grandes partes, América Anglo-Saxônica e América Latina. Bom, a América do Norte é constituída por três países e pela Groenlândia, que é um território semiautônomo da Dinamarca. Já a América Central tem 20 países independentes e mais 11 territórios pertencentes a outros países. A América do Sul é formada por 12 países e a Guiana Francesa, que é pertencente à França. Então, aqui temos um mapa que mostra a divisão geográfica do continente americano em azul, América do Norte, Canadá, Estados Unidos, México e mais a parte da Groenlândia. Em alaranjado do mapa, América Central e em amarelo, América do Sul, onde o Brasil está localizado. E esse outro mapa mostra a outra parte, a outra divisão do continente americano, que é de América Anglo-Saxônica e América Latina. Aqui em azul, podemos ver os países anglo-saxões das Américas, na verdade, que são Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque esses países foram colonizados pela Inglaterra, então receberam a cultura inglesa mais o idioma e foram colônias de povoamento. Já em parte amarela do mapa, vemos a América Latina, que esses povos aqui do México até a Argentina foram colônias de exploração. E foram colonizados, esses povos aqui em amarelo, foram colonizados por povos latinos da Europa, que no caso são a Espanha e Portugal. E herdou a cultura latina, europeia, que é espanhola e portuguesa, mas os idiomas, que também são o espanhol e o português. Características da América Anglo-Saxônica. Tem uma economia industrial com grande avanço tecnológico e é economicamente desenvolvida. Já as características da América Latina é que é mais populosa do que a América Anglo-Saxônica. Tem economia baseada em agropecuária, exportação de minérios e indústrias manufatureiras, na verdade. Isso na maioria dos países da América Latina. E também é economicamente subdesenvolvida, com exceção de alguns países como Brasil e Argentina, que são países emergentes, que têm uma economia de um desenvolvimento médio. E com isso vamos à nossa outra atividade de fixação, com a primeira, com a pergunta que é, quais são as divisões da América? Isso nós acabamos de ver, então vou dar um tempo para você responder essa questão. Daqui a pouco voltamos com a resposta correta. Ok, vamos voltar com a resposta dessa questão aqui, que é, quais são as divisões da América? A resposta certa é a divisão geográfica, que divide o continente em três partes, América do Norte, Central e do Sul. E a divisão cultural, que fragmenta as Américas em América Anglo-Saxônica e América Latina, por conta principalmente dos idiomas falados nessas regiões. Então agora iremos ver sobre os povos americanos. Primeiro povoamento americano. Os primeiros povos que habitaram a América foram os ameríndios, ou povos pré-colombianos, que recebem esse nome, porque estavam aqui antes da chegada de Colombo nas Américas. O Colombo foi o primeiro europeu a chegar no continente. E que tem suas origens desconhecidas, mas há várias teorias que tratam do assunto. E com a chegada dos europeus, esses povos foram escravizados ou simplesmente dizimados. E os que eram agregados na civilização dos brancos, sofriam com o preconceito da sociedade. Então aqui temos duas imagens que retratam os ameríndios, ou simplesmente índios. São os povos nativos da América. Este índio aqui, que vivia lá na América do Norte. E mais uma pintura que retrata a escravização de índios aqui no Brasil. Esses índios que foram escravizados pelos portugueses, os colonizadores, no caso do Brasil. E aqui temos uma foto que descreve duas das teorias da chegada desses índios, desses ameríndios, aqui no continente. Que acredita-se que eles saíram da África e foram para a Europa, Ásia, Oceania, indo pela Ilha de Páscoa e chegando na América. E também a mais aceita no campo acadêmico, que é sobre o Estreito de Bering. Que é que eles saíram da África, foram para a Europa, Ásia, e passaram pelo Estreito de Bering, que é justamente a ponta da Rússia, da Sibéria, no caso, que se encontra com a Alasca, que é o encontro da Europa, da Europa-Ásia, no caso, na verdade, com a América. E vindo a pé, nesse Estreito de Bering, nessa ponte que liga a Rússia, os Estados Unidos, o Alasca, no caso, atualmente, que esses povos chegaram e se espalharam por todo o continente americano. Essa é a teoria mais aceita, porém, ela não é comprovada. E, com isso, vamos a outra atividade de fixação, que tem duas perguntas aqui. A primeira é, como são conhecidos os povos que viviam na América antes da chegada dos europeus? A segunda questão é, o que aconteceu com esses povos após a chegada dos colonizadores na América? Mais um tempo para você responder essas duas questões. Depois, nós voltamos aqui para sabermos qual é a resposta correta. Ok, vamos voltar com as respostas dessas duas questões. E a primeira questão é, como são conhecidos os povos que viviam na América antes da chegada dos europeus? Resposta, ameríndios ou povos pré-colombianos. Já a segunda pergunta, o que aconteceu com esses povos após a chegada dos colonizadores na América? A resposta, foram escravizados e, na maioria dos lugares, foram dizimados pelos colonizadores. A nossa conclusão de hoje é que a América é um continente dividido em três partes geográficas, América Norte, Central e do Sul, e também é dividido culturalmente, como América Latina e América Anglo-Saxônica, e que os povos americanos, os primeiros povos americanos a habitar na América foram os ameríndios. E essa foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado e aprendido muito sobre o nosso continente. E até a próxima!